Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui pertinho da piscina a apreciar este sol maravilhoso para vos mostrar os meus essenciais e o que é que eu normalmente costumo levar na minha mala tanto quando vou para a praia ou para a piscina. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem daí já o vosso grande gosto. Se inscreva no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. Pois bem, vou começar então por partilhar a minha mala com vocês. A mala que eu normalmente utilizo é esta aqui que eu trouxe de Marrocos, esta cestinha que eu adoro porque ela tem o tamanho perfeito para não acumular coisas desnecessárias se é que eu me faço entender e tenho a certeza que vocês aí em casa vão se relacionar com aquilo que eu estou a dizer. Portanto, eu tento sempre manter o meu máximo que seja o volume desta mala e depois, para não ocupar assim tanto espaço no interior, eu coloco sempre uma garrafinha destas que tem estes suportes que dá para prender a alça para tornar também tudo muito mais simples e trago aqui, obviamente, a minha água. E esta garrafinha é da Primark, eu gosto imenso dela e diz Wild Like the Jungle e é muito fofa e acho que faz aqui um panda muito giro aqui com toda a minha cestinha. Normalmente eu tento dividir tudo por bolsinhas para tornar a organização mais fácil e também para não entrar, obviamente, areia dentro dos equipamentos e das minhas coisas. E, portanto, a primeira bolsinha que eu tenho aqui é da Kipling, eu gosto imenso dela. Eu tenho outra assim mais pequenina que vinha com outra mala deles que eu adoro. E o que eu faço é, nesta bolsa maiorzinha, eu coloco os meus essenciais do dia-a-dia que é o meu telemóvel, a minha carteira e também as minhas chaves de casa e do carro. Uma coisa que eu faço é distingir sempre a bolsinha dos protetores e dos essenciais, por assim dizer, deste tipo de ocasiões que é para nos proteger a pele, de todas as outras. Estas aqui eu utilizo, assim, estas cobre, como já vos tinha mostrado e esta aqui eu tento sempre que seja, assim, uma cor distinta que é para não me esquecer desta bolsa, nunca já meia, porque é super importante, principalmente eu que tenho a pele bem clarinha, para mim é bem difícil passar um dia bem sem protetor e, portanto, eu vou partilhar com vocês aquilo que eu ando a usar. Desde já eu refiro que todos os anos eu tento utilizar coisas diferentes e coisas novas, no entanto, houve um protetor que eu gostei imenso e que voltei a repetir este ano, que foi esta Garnier Amber Solaire. Porquê? Porque ele não só ajuda a proteger, mas também potencia o bronze. E para mim é sempre muito difícil bronzear e eu gostei realmente muito dele no ano passado, porque estive no Algarve, estive em diferentes sítios e em diferentes situações e realmente eu nunca fiquei queimada e ajudou a potenciar o meu bronze. Eu, pelo menos, senti isso e gosto imenso deste protetor. Ele é o 30 e, portanto, já é um repeater este ano porque é, sem dúvida, um dos meus favoritos. Os outros dois produtos que eu utilizo e tenho gostado imenso também é este protetor de rosto da Garnier Amber Solaire Sensitive Advance. E ele é muito fixe porquê? Eu não só utilizo isto no meu rosto, atenção, mas também utilizo em todos os sítios em que eu quero camuflar e passar uma camada mais generosa de protetor. Porquê? Seja nas minhas tatuagens, seja em sinais ou até mesmo zonas que eu sei que são mais delicadas da pele, porque ele realmente ajuda a proteger, mas não dá aquele aspecto quase de aquela cara branca e ficar a cara baça ou o corpo ou as tatuagens. Acaba por ajudar a hidratá-las e dar-lhes, assim, um efeito muito bonito. Aliás, ele tem um efeito anti-shiny, anti-imperfection action. E o que é que isto significa? Ele ajuda não só a tratar e a regenerar a pele, mas também acaba por não deixar a pele super oleosa, super pegajosa, que é um sentimento que ninguém gosta, obviamente. E ele, para além disso, tem esta propriedade de deixar a pele toda ela uniforme, sem ficar demasiado branca. E é realmente muito confortável, tanto para utilizar no rosto, como para utilizar nas minhas tatuagens. Eu tenho várias ao longo do corpo, portanto, convém mesmo não colar aqui muita areia e deixá-las sempre bem hidratadas e bem bonitas. Portanto, sem dúvida que eu tenho utilizado, não só para o meu rosto, mas para este tipo de zonas mais sensíveis. Da mesma gama Amber Sol R, tenho aqui este óleo da Garnier, que eu confesso que gosto de utilizar quando estou ao sol, mas tem um cuidado extra. Ou seja, eu aplico primeiro o protetor, depois aplico o creme nas zonas mais sensíveis e aplico um nadinha do óleo por todo o meu corpo para ajudar a potenciar o meu bronze. Eu, como ainda tenho a pele, assim, bem branquinha, o que eu tento fazer sempre é utilizar após o protetor e sempre proteger muito bem a pele, para não ficar queimada. E realmente tem sido uma ótima escolha da minha parte, porque eu sinto que faz mesmo a diferença. E para além disso, o que é que acontece? Eu também gosto de utilizar este óleo, por exemplo, quando a seguir vou jantar, ou assim não vou logo para casa, utilizo o óleo em todo o meu corpo e ele dá um brilho e parece que dá, assim, um bronzinho à pele, mesmo bonito e radioso. E parece que vocês estão super, hiper, mega bronzeados, mas na verdade é o óleo que também ajuda a potenciar isso e a deixar a vossa pele, assim, bem hidratada e bonita. Portanto, também tem sido um must have na minha bolsinha e sem dúvida que esta combinação destes três produtos tem sido, assim, diferenciador na minha rotina quando vou à praia ou à piscina. Próxima bolsa é esta mais pequenina, da Kipling, que eu já vos tenho mostrado. E aqui dentro eu tenho, assim, os essenciais da vida mesmo. São aquelas coisas que eu utilizo, faça chuva, faça sol, tanto nestas malas como também na mala do dia-a-dia. E a primeira coisa é o desodorizante, obviamente, para mim é um must have e é sem dúvida um pet peeve meu. Eu gosto sempre de colocar desodorizante a toda hora, portanto, anda sempre comigo para todo lado. Depois tenho aqui este Body Mist, este eu até comprei na Primark e tenho desde o ano passado e ele cheira muito, muito bem. Como vocês podem ver, está bem usado. E eu gosto imenso de dar aquele cheirinho, assim, a perfume mais aromatizado. Quando sai da praia, acho que faz toda a diferença. A pessoa fica logo, assim, com um look and feel diferente quando cheira bem, não é verdade? Portanto, eu adoro utilizar Body Mist no verão. Dá sempre um cheirinho super agradável. E depois, por fim, e isto pode parecer estranho para muita gente, mas eu ando sempre com uma gilete para todo lado. Sempre. Esta é pequenina, é da Venus, é assim, bem compacta. E eu gosto imenso dela para várias coisas. Para DIYs, para retirar algum pelo indesejado, para muita, muita coisa. Sério. Quem sabe, e quem vê os meus vídeos há algum tempo, eu normalmente ando sempre com uma gilete para todo lado. Eu sei que pode parecer um bocadinho creepy, mas é verdade, é um pet peeve meu também. E até mesmo quando vou viajar e tudo, levo sempre na minha mala. E na mala de verão, acho que faz todo o sentido. Outra coisa que também tenho sempre dentro da minha mala, é uma almofadinha e a minha toalha, obviamente. Eu tenho utilizado esta da Canté, que eu acho muito bonita. Ela tem assim uns raminhos e é assim branquinha e depois tem estas franjas, também muito amorosa. E eu gosto imenso dela porque ela é uma toalha que não é muito volumosa, então não ocupa muito espaço, mas é bem grande. E eu normalmente sou aquela pessoa que gosta de partilhar toalhas, portanto, se por acaso algum dia vocês ficarem sem toalha, eu estou do vosso lado e posso vos ajudar. E depois tenho aqui então a almofadinha, que também é uma seve para mim na praia. Gosto imenso quando estou a ler o meu livrinho ou até mesmo quando estou assim naquela fase de estar no meu bronze, a curtir uma musiquinha ou até mesmo a dormir uma cesta. Eu gosto imenso de ter uma almofada comigo. Uma coisa que eu também gosto sempre de fazer, faça chuva, faça sol, é ler um bom livro. E eu neste momento estou a reler um livro que eu gostei imenso, que é o Finding Your Element. E ele, como vocês podem ver, está bem deteriorado, assim, bem destruído. Porquê? Porque eu comprei este livro em segunda mão, numa loja em segunda mão, quando fui a Oslo e a Edimburgo, acho que foi em Oslo e a Edimburgo, eu comprei, e é um livro em inglês, eu queria mesmo aperfeiçoar um bocadinho mais o meu inglês, porque sinto-me muito enferrujada, e ler é sem dúvida uma boa forma de o fazer. Eu estou a relê-lo, como já vos disse, eu gosto imenso deste livro, é do Ken Robinson, e é realmente muito interessante, porque é um livro de reflexão, para vocês conseguirem perceber, ou centrarem-se no vosso elemento. O que é que é aquilo que vocês acham realmente bons, o que é que é realmente aquilo que vos motiva na vida, para vocês chegarem a um início de felicidade ainda maior todos os dias. E, portanto, é um livro que eu gosto sempre de reler, exatamente por isso, quando preciso de alguma motivação extra, ou daquele extra push, eu vou sempre buscar este livro, e estou a utilizar, obviamente, o meu separador, do meu livro, do Conversas Sem Segredos, porque, obviamente, prop-se, que é para me sentir ainda mais motivada, que já escrevi um livro, e, portanto, é para continuar com esta motivação. Por fim, e não tão menos importante, eu também trago sempre um snack para a praia, ou para a piscina, eu confesso que sou aquele tipo de pessoa, que não vou um dia inteiro à praia, porque não é de todo o meu cup of tea, eu não gosto muito, eu prefiro 10 mil vezes ir almoçar, ou fazer outra coisa durante a manhã, e depois ir durante a tarde, ou vice-versa, à praia ou à piscina. E, portanto, eu normalmente levo sempre assim, um snack mais reduzido, não levo uma geleira com imensa comida, porque não é esse o meu objetivo, também quando vou para a praia, vou sempre muito bem alimentada, e depois levo um snackzinho para ir comendo. E, neste caso, o que eu tenho aqui são uvas, que é uma das minhas frutas favoritas, mas, normalmente, quando não levo fruta, levo pequenos snacks, como tostinhas, ou até mesmo um sumo, se me apetecer, assim, um sumo natural, ou um batido, que seja uma coisa um bocadinho mais sustentável, e é, realmente, aquilo que eu, normalmente, utilizo e como na praia. Portanto, é estes os meus essenciais, pessoal, e é, basicamente, isto que eu levo na minha mala, quando vou para a praia ou para a piscina. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e que tenha sido interessante e divertido de assistir. E vocês já sabem como é, pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam aí no pouso vermelho abaixo, e, é claro, ativem as notificações, para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal, e continuarem a assistir a todos os vídeos, e também apoiarem todo o meu trabalho aqui no YouTube. E, por hoje, é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e eu agora vou arrumar toda a tralha que desarrumou, não é verdade? E vou dar um morguinho à piscina, e, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!